Música Os deputados aprovaram por maioria, durante sessão ordinária, o projeto de lei que institui o Programa de Recuperação Fiscal de 2021, o PREFIS. A proposta, de origem do Poder Executivo, tem como objetivo reduzir os valores de juros e multas relativos a créditos tributários de ICMS entre os meses de março e dezembro de 2020. Os descontos previstos pela iniciativa variam de 25% a 90% e atuam como mecanismo de enfrentamento à pandemia de covid-19, recuperando a economia dos contribuintes do Estado de Santa Catarina e oferecendo condições para manter as suas respectivas atividades econômicas. O relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Milton Obos, destacou as emendas apresentadas para aprimorar o projeto e adequá-lo à realidade da pandemia do novo coronavírus. O PREFIS é o PREFIS da pandemia, então ele tem um regramento próprio acordado no Conselho Fazendário Nacional entre os secretários de Estado de Fazenda. Por isso que ele tem um período específico e nós trabalhamos isso, melhoramos um pouco o projeto com a substitutiva global que nós apresentamos. E como o CONFAS aprovou, ele é específico para a pandemia e ele vai atingir todos aqueles que tiveram dificuldade de recolher os seus impostos durante o período de março a dezembro de 2020, que é assim que o CONFAS autorizou. Então, ele é bom, ele é importante, ele é necessário, é claro que não vai resolver todos os problemas passados e isso tem que ser tratado em um outro projeto de lei, por isso que todos os empresários que tiveram dificuldade estavam aguardando a aprovação que hoje conseguimos aprovar na Casa. E aí